O legal é você pegar um equipamento mais antigo assim, passar aquele produtinho pra poder tirar a tinta antiga e dar um trato. Quando o proprietário recebe o rádio em casa, ele nem acredita, ele acha que trocou o rádio. Tudo novinho, arrumadinho. Olha aí, já tá na lata já, ó. Não é profissional, tá vendo? Mas tira tudo. Dá umas duas mãos de prime. O outro tá aqui ainda, ó, tirando a tinta. Tá apanhando essa parte de carro. E já tá no prime já. Tá no prime já, ó. Amanhã é só ver pintura e vai ficar zero bala. Tá pronto, pintadinho e já tá lacradinho no jeito. Gostou?